Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje tá cheio de novidades. É, como vocês leram aqui embaixo, eu comprei alguns produtinhos na Wish, acho que se fala assim, mas é um site chinês e assim, lá tava com várias promoções, foi minha cunhada que tem me indicado, enfim, que lá também tem alguma promoção assim, um exemplo, você não paga pelo produto, você só paga pelo frete, sabe? Aí eu vi esses produtinhos lá, eu tava já precisando, então eu fiz o pedido. E daí vocês assistem no decorrer do vídeo, vou falar no final o que eu achei dos produtos, e vocês vão ver aí pela primeira vez aí eu colocando o cílios postiço, o desafio. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, então já deixa aquele like e bora lá assistir. Bom, meninas, então, eu vou começar aqui com o refígio em bastão. E, gente, é o mesmo esquema, tá? Se eu ficar olhando pra cá, porque eu tô olhando pra tela do celular. Mas bora lá. E o espelho também, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o corretivo bastão, vou aplicar tanto em cima como embaixo também. E como a gente também vai colocar a sombra embaixo, né? Pra dar aquela pigmentada. Bom, meninas, então, eu vou usar dessa paleta aqui que eu comprei. Vou pegar esse amarelo aqui e vou aplicar bem no cantinho, né? Agora, com essa paleta aqui, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Ui! Agora, com esse tom rosado aqui, ele é um pouco mais quente, né? Mais marronzado. Com um pincelzinho mais fofinho, eu vou começar a esfumar. Ui! Ui! Bom, meninas, então. Vai ficar assim. Porque eu não sou acostumada a fazer maquiagem colorida, né? Mas, bora ver, né? Sair usando o conforto. Eu vou preparar o outro olho e volto, tá bom? Bom, meninas, então. Já fiz já. Minhas desalhas. E agora, eu vou passar a sombra aqui embaixo. É que eu gosto de olhar pra cima. E vou passar a... Essa daqui, ó, gente. A primeira que eu coloquei, né? Que era um tom de rosado mais claro. Bom, meninas, então. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou preparar a pele. É... Não vou mostrar porque os produtinhos são os mesmos de sempre. É... Tem várias vezes aqui no canal que eu mostro mais detalhados os produtinhos. Vou finalizar a pele... Vou fazer a pele, no caso. E vou finalizar os olhos com vocês, tá? Porque não tá pronto ainda, não. Bom, meninas, então. Preparei a pele já. É... Desde os... Fiz a sobrancelha. Enfim, vou terminar. Esse aqui, como vocês podem ver, eu fiz um delineado. Ele bem fininho. Só rentei os cílios mesmo. Como eu vou colocar cílios postiço. Nunca coloquei na vida. E vocês vão me ajudar aí. Ai, meu Deus. Tô até suando. Você percebeu como é que eu vou colocar? Precisa cortar? Será que não? Gente, eu nunca coloquei. Mas, enfim. É... Eu vou usar esse delineador aqui, ó. Ele é da Avon. Ui. Não foca. Mas, enfim. Ele é da Colortrend. E... Esse aqui é o... Aco preta, né? Então, eu vou passar ali bem rente aos cílios. Eu não vou fazer gatinho nem nada disso. E agora a gente vai falar da verdade. Eu... Eu coloquei o cílios aqui por cima e eu testei. E eu vi que ele vai ficar um pouquinho grande. Eu não sei, né? Quando eu colocar. Mas, enfim. Eu vou cortar ele. Mas eu não vou cortar também muito, tá? Ai, meu Deus. Tô com tanto medo. Ó, vou cortar só um pouquinho. Aqui. A minha cola de cílios, eu me arrependi. Era pra mim ter pego a branca ou a transparente que tinha lá. E eu peguei a preta. Porque eu tava assistindo alguns vídeos. Agora, né? Antes de começar a falar aqui com vocês. Eu pensei... Pô, eu já nem assisti um vídeo. Pelo menos um ensinando como colocar, né? Eu fui assistir agora dentro de uma hora. E a branca é melhor. Porque, assim, tem que esperar aquele processo de secagem, né? E daí eu não sei. Gente, é... Acho que vocês vão escutar som no fundo. Porque tá tendo uma cruzada aqui próximo... Aqui, né? De casa. Então, ignorem, tá? Bom, aconteceu uma coisa aqui agora. Eu fui abrir. E... Todas as coisas, assim, líquidas. Ela vem com um negocinho que quando... Tipo, ó. Esse batom mesmo. A gente tem um negocinho aqui. E quando você puxa... É como se ele tirasse um pouco do excesso do produto. Pra não sair muito produto. E essa cola aqui, ela tem. Só quando eu puxei, ela veio aqui dentro. Tá grudada aqui. E eu não tô conseguindo tirar. Então, tipo... Tem muita cola aqui. Mas eu vou arriscar assim mesmo. Então, bora lá, né? Começar a aplicar. Eu vi uma dica também. De uma blogueira. A... Isa. Gosto muito dela. Ela disse que colocasse um pouquinho assim na mão. Foi muito. Porque daí a gente consegue acompanhar, né? Se a cola tá seco ou não, né? Pra não fazer errado. Porque se eu colocasse molhado, vai ficar sambando aqui os cílios. Ai, gente. Ai, gente. Bora lá, né? Eu tô morrendo de medo. E meu espelho tá muito longe de mim. Eu não tenho onde apoiar ele. Deixa eu colocar ele aqui no meu espelho. Gente, tem alguma coisa que me incomoda. Eu não sei se eu coloquei errado. Se eu coloquei muito pra baixo. Mas eu tô vendo os cílios aqui. É assim mesmo, gente? Deixa eu aproximar aqui. Será que é assim? Ai, meu Deus. Enfim. Bora lá pro outro. Ai, meu Deus. Eu percebi que esses cílios, ó. Aqui é um pouquinho menor e aqui é maior. Ai, tipo, cada um tem o seu olho certo. Eu achei que era qualquer um, mas... Eu vi que não. Eu vou adiantar aqui o vídeo, tá bom? Eu vou tentar colocar aqui. No processo. Eu vou cortar aqui. E aí? Eu não sei se ele tá soltando. Eu acho que não. Acho que é só impressão minha. Acho que é porque como eu consigo enxergar ele aqui... E como é a primeira vez, eu não sou acostumada. Então... Gente... Quando eu faço assim, eu não consigo enxergar com esse olho. Esse aqui eu ainda consigo enxergar com esse olho. Bora lá. É assim mesmo. Sim, gente. A cola. A cola eu coloquei aqui, ó. Na minha mão. Fiz o teste, tá? Assim, ela cola bem. Mas eu só não gostei porque veio com esse defeito, né? Porque você pega muito. E se você não tiver cuidado, você coloca muito produto. Muita cola. Gente, os cílios que eu tô usando é esse aqui, ó. Veio assim. A caixinha veio toda amassada, gente. É, os cílios também. Você pode ver esse aqui, tá vendo? Ele tá todo amassado. Ele tá todo reto. Porque geralmente quando ele vem, ele já vem assim, tipo assim. Como é esse aqui. Ó, covadinho assim. Tá vendo? Como esses daqui, como tão covadinho. E olha esses daqui. A caixa veio toda amassada. Gente, eu tô achando estranho. Esse aqui eu acho que ainda ficou bonitinho. Mas esse eu tô achando que tá desigual. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo no comentário. Se eles ficarem iguais. Tipo, a posição dele. Eu acho que esse aqui tá mais um pouquinho pra cá. E esse aqui ficou mais. Esse aqui, acho que deu uma riadinha aqui embaixo. E esse aqui ficou mais levantado. Eu não sei. Esse aqui deixou meu olhar mais levantado. E esse aqui não. E eu cortei ele mesmo no tamanho, tá? O que vocês acham? Mas enfim. Bora fazer essa maquiagem. Eu vou passar agora a máscara de Sirius. Eu vou usar essa aqui da Rubem Rose. Esse aqui ficou mais lenta o Sirius. O outro ficou mais... Um pouquinho mais separado. Então também deve ser por isso. Bom, meninas. Então. Terminei. A parte mais difícil, né? Que eu achei. Mas assim. Você vai pegando a prática. É como um delineado também. Eu tinha perdido a prática. Mas já tô começando a pegar o jeito. E Sirius também, né? E eu vou agora aplicar esse batom aqui, ó. Ele é um rosê. É um rosa queimado. Eu acho que vai combinar. Bom, meus amores. Então. A maquiagem foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Então. Como vocês viram aí. Foi um desafio. Assim. Bom. Bora lá. Avaler os produtos. As paletas. Elas são bem pigmentadas. Quem me segue no Instagram. Viu que lá eu comentei. Essa paleta aqui. Eu comprei ela achando que era grandona. Só que quando ela chegou aqui. Ela era bem pequenininha. Tipo. Nos vídeos. Num vídeo não dá pra mostrar bem. Mas cada bolinha dessa é bem pequenininha. Mas assim. As cores são bem pigmentadas. Essa aqui também. É linda as cores. Essa daqui. As duas. É um problema assim. Que eu acho. É que a sombra. Ela. Como é que se fala. Quando passa o pincel. Fica o pozinho dela. Ela fica assim. Saltando o pozinho. Então é mais fácil. Quando você estiver se maquiando. É por isso que eu prefiro. Fazer logo os olhos. Depois eu preparo a pele. Mas de resto. Elas são ótimas. São bem pigmentadas. Eu. Se eu tiver o link do vendedor. Eu vou deixar aqui embaixo. Num box de informação. É. Os cílios postiços também. Eu achei ele bonito. Mas ele tipo. É. Tem cílios que são bem mais naturais. Né. Tipo. Que você coloca. E nem parece que você tá com cílios. Esses são bem cheios. E assim. Preenchidos. Daquele volumão. Eu achei bonito eles. Só que eu só não gostei muito como veio. Eu não sei se foi os correios. Né. Quando trouxe. Ele fica assim. Ele ficou assim. Todo amassado. E os cílios também. Você pode perceber. Esse aqui que eu coloquei. Ele tava. Nesse formato aqui. Ó. Meio jacuvado. Então. Eu consegui colocar ele mais fácil. Porque ele tava jacuvado. Enfim. É mais prático. Já esse tava meio assim. Ó. Tá vendo? Ele não fica muito. Definido aqui. Então eu já tive mais dificuldade. Já foi mais difícil. Ali é tão tal. Que eu coloquei um pouco. Ele ficou mais distante. Do. Do meus cílios. E ele. Eu acho que ele ficou desigual desse aqui. Mas de resto. Eu achei legal. É. A cola. Como eu mostrei pra vocês. Ela cola super bem. É. Como eu falei. Era pra mim ter escolhido. Ou a transparente. Ou a branca. Uma. Porque essa aqui é preta. Então. Tipo. Se você não tiver cuidado. Ou. Se ela tocar. Tipo. O exemplo. Mais pra cima. Ela vai marcar. Né. Porque ela é preta. Então você tem que ter cuidado. Na hora de aplicar. E. Que mais? Sim. É. Em relação ao. O negocinho. Que. Quando você puxa. Ele. Tira um pouco do excesso. Então. Ele tá lá dentro. Ó. E eu não consigo puxar ele. Eu também não vou puxar. Porque eu vou me melar todinha. Eu vou me sujar. Mas. Fora isso. Ela é excelente. Deixa eu mostrar pra vocês qual é. Gente. Você não tá querendo focar. Mas. Ela é essa aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então. Não esquece de deixar aquele like. Inscreva aqui embaixo no meu canal. Tá certo? É. Me siga nas redes sociais. Porque eu tô mais presente por lá. Quando eu dou uma sumidinha aqui. Eu sempre tô por lá. Sempre postando alguma coisa. E. Ativa o sininho. Compartilha. E deixa o seu comentário. Por favor. Porque é muito importante. É. Sugestão para os próximos vídeos. Tá? Um super beijo. Bye bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.